Uma nova cultura começa a fazer a diferença no município de Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano. Boas condições climáticas e irrigação por gotejamento garantem a alta produtividade do fruto que já é vendido para quase todos os estados do Brasil. E para celebrar esta conquista, os produtores criaram a Festa da Melancia. Para quem mora na região, ainda dá tempo de curtir a festa que termina hoje no Parque de Exposições da cidade. Esta fazenda, que tem mais de 34 hectares de plantação de melancia, é do seu Emerson Nagal. Ele é japonês e se mudou para Teixeira de Freitas há 30 anos, quando começou a trabalhar no plantio da melancia com os pais. Se encantou com a lavoura e com a rentabilidade do plantio. Hoje experiente, ele até segue algumas estratégias para evitar o prejuízo. A nossa estratégia geralmente é de plantar na época certa, na época do verão, que tem o maior consumo. E evitar de plantar junto com os outros estados na época que eles estão colhendo, né? Para a gente poder ter uma maior rentabilidade. Top Gun, Manchester e Talisman são as três variedades de melancia cultivadas em Teixeira de Freitas. Segundo este engenheiro agrônomo, que também produz melancia, As condições climáticas da região e o investimento dos agricultores na nutrição e irrigação por gotejamento Foram fundamentais para o aumento na produção. A produtividade média na cidade é de 50 toneladas por hectare. Nós adquirimos uma tecnologia mais avançada ao sistema de produção. Então os produtores que plantavam área pequena aumentaram e estão conseguindo uma produção maior. Hoje nós estamos usando o sistema de gotejamento, que facilita para o produtor fazer a adubação via mangueira, certos insumos via mangueira e diminuindo a mão de obra para o produtor. A alta produtividade e rentabilidade da cultura tem atraído novos investidores e conquistado novos produtores. E Ivan T deixou o ramo de peças automotivas para plantar melancias. Fui embora, passei um tempo fora do país, voltei, montei uma loja de peças com meus irmãos, mas também achei que não era o que eu queria. Aí resolvi plantar melancia. Eu estou muito feliz. Teru é produtor e distribuidor de melancias. Ele vende cerca de 50 caminhões da fruta por dia. Elas vão para várias partes do país. A gente escoa muito lá para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Vitória aqui um pouco. É a melhor fruta em gosto, textura, sabor. Os mercados, quando aqui as condições de clima são favoráveis, seguramente a afirmada pelo CEASA, dos grandes centros consumidores, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, como a melhor melancia do país. E isso faz com que a gente, na avaliação econômica do município, a atividade agropecuária ainda é a maior responsável pela renda de terceiros de freitas. Animados com os números registrados nessa última safra, produtores de melancia de teixeira de freitas se reuniram para realizar a primeira festa da melancia da cidade. A festa vai acontecer no Parque de Exposições entre os dias 21 e 23 de março. A divulgação dessa cultura como um dos pilares e colocando a nível nacional A questão de aumentar o consumo, a questão de você atrair investimentos. A própria tecnologia, então, é importante ela ocorrer. E também a satisfação dos agricultores, você brindar e você festejar o resultado positivo dessa cultura. A programação está sendo planejada. Destaque para os shows de bandas regionais e para os concursos. Inicialmente, nós vamos contar com a carreata dentro da cidade, onde desfilarão vários caminhões dos produtores locais aqui da região. Contaremos também com o parque de diversão, o concurso da Rainha da Melancia, contaremos com algumas atividades recreativas, que é a Corrida da Melancia, o concurso do Maior Chupador de Melancia. E teremos também atividades como palestras e visitas à propriedade de produtores, para a gente estar levando alunos a campo para conhecer como que é a atividade. Legenda Adriana Zanotto